Olá, meus amigos! Celebramos esse dia 12, a festa de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Essa festa nos recorda o momento em que, em 1717, pescadores simples encontraram a imagem de Nossa Senhora nas águas do rio Paraíba. Desde então, sua presença tem sido um sinal de fé, esperança e proteção para todo o povo brasileiro. Nossa Senhora Aparecida é mãe que nos acolhe, que nos ensina a confiar em Deus mesmo nos momentos mais difíceis e a caminhar sempre unidos. Nesse dia, que possamos entregar nossos corações a ela, pedindo sua intercessão por nossas famílias, nosso país e por todos aqueles que mais precisam. Que ela, a Mãe Aparecida, continue nos guiando e protegendo sobre o seu manto de amor e fazendo com que o povo brasileiro busque cada vez mais fazer a vontade de Deus, seguindo Jesus. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós! Mãe Aparecida, rogai por nós! Mãe Aparecida, rogai por nós! Mãe Aparecida, rogai por nós!